Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E sim, eu vim reagir ao... Não é clipe, gente Eu vim reagir ao... A encenação da Joelma Que ela fez no segundo DVD Que foi gravado em Amazonas Sim, o nome da música Nem me disse adeus Não, nem me disse adeus não Disse adeus, acho que é disse adeus Isso mesmo Tua música disse adeus Que esse eu vou tentar reagir aqui pra vocês Mas provavelmente vai ter questões de direitos autorais nesse vídeo Então provavelmente se eu cortar Eu vou comentando aqui com vocês Pela questão também de direitos autorais Eu vou fazer de tudo pra esse vídeo sair Pra não ocorrer nada com direitos autorais Mas pra o vídeo não ficar muito longo Gente, vamos lá Eu vou botar aqui pra rolar Então vamos lá Já começa aí com a imagem do Ximinha, né? Do ex Demora a entrar E gente Eu acho tão linda essa música E com essa encenação que ela fez É perfeito E aqui já tá dançando Ela vai tropeçar Gente Ela atropeça Capaz de ter caído, né? Ai, mas Eu mango tanto, viu? Capaz da coçadinha cair Com esse vestidinho preto Só Eu só achei Feio o cabelo dela, né? Só uma rua e botou Uma chuchinha de cabelo Mas Vamos lá continuar com esse vídeo, né? E gente Só um Antes de começar o vídeo Vocês perceberam que A maioria das encenações dela Era sempre com Parece que é Marcos Brandão O nome dele, né? A maioria sempre foi com ele, né? Ai agora tá sendo com Ramiro Só chamo Eu falo Ramiro, né gente? Roges Roges Mas Continuando, né? Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse a Deus Que eu saí Correndo no meio da rua E ó Que cantou no viajante Quase toda nua Você, meu homem Não me deixe Assim E não me deixe assim Gente, essa parte aí Essa aqui Tipo Vamos dizer É uma coreografia, né? Porque provavelmente Eles ensaiaram pra fazer isso Eu achei essa parte Ai sensacional Essa parte, né? Que ele joga ela Que ela sai rodando E A parte que ela vai Se Ficar de joelhos Que tipo Ele não deixa ela ficar de joelhos Deixa eu só botar aqui Ai não encontrei a parte não Não encontrei não A parte aqui No meio da rua Gritando Eu vou parar de cantar, né? Porque eu não sei se Quando eu botar o vídeo aqui Eu vou parar de cantar Porque eu não sei se vai ficar igual Mas vamos lá De novo, vai jogar ela Ai, ó Eu fico Gente Sério Antigamente Quando eu era pequeno Quando eu ficava Assistindo esse clipe Eu ficava me imaginando Alguém me jogando E eu rodando Assim Continuando Jamais o outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Eu perdi Minha voz horrível Gente Diga isso não é horrível Ai vai repetir a música, né? Ai chegou Isso é Deus De correr Vai chegar a parte Que ela vai ficar o quê? Implorando quase Toda nua Toda nua, gente Não Isso me chama De tirar roupa Rapaz Pense que sacada Ela foi desde São Paulo Que ela gravou em São Paulo Tem uma encenação Mas ela Tipo Troca de Só troca de roupa Quando acaba a música Ela só troca de roupa Mas isso daqui Imagine no show Quanta gente Não imaginou Que ela ficou pelada mesmo Isso, ó Por isso que eu amo Ela, gente Gente Me deixe assim E não Deixa assim Se levanta E cai de novo Minha gente Porque jamais Um outro homem Tomou seu lugar Porque você Não deixa Eu te explicar Gente Pulando pro final Ela ponta pro Chibinha Ai Isso daqui Isso daqui É só meu amigo Amigo gay, menina Do meu coração Ai, gente No final Olha essa parte Ai, eu acho tão bonita Ai, roda Gente Que encenação top E a tua Tô trouxendo, viu Esse aqui já é o final Minha gente Juro quando eu era pequena Eu ficava Fazendo essas coisas Que ela ficava fazendo aqui Imagino que tinha alguém Me rodando Me puxando Ó É um macaquinho Eu não sei Eu me esqueci o nome Dessa coisa Que ela tá vestida Transparente Não sei se é macaquinho Não, né Se alguém sabe Deixa aí nos comentários Ó Finaliza com quem Finaliza Minha gente Com ele Pegando ela no braço Se arrependeu E Vamos ver Feliz para sempre Gente Brincadeiras A parte, né Esse Eu gosto muito Dessa música Quando eu Como eu já falei Antigamente Eu ficava me imaginando Fazendo as coisas Dela, né Em todas as encenações Eu sempre ficava Me imaginando Eu ficava No quarto Fazendo as encenações Dela E E se você Quer ver Eu reagindo A mais vídeos Deixa aqui nos comentários Qual a encenação Você quer Qual vai ser A próxima Encenação Que eu vou reagir E mostrar aqui Pra vocês Pela questão De direitos autorais Eu não vou estar Podendo botar O clipe inteiro Porque provavelmente Vai ter Né Vai ter Então Já pra não ter briga Né Eu não vou botar O vídeo todo aqui Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Faz o que? Se inscreve Curte Comenta E compartilha Tchau Super beijo